A instabilidade política ao militar no Egito extravasa para a faixa de Gaza. O novo poder egípcio decidiu fechar a fronteira de Rafah, a única saída da faixa de Gaza não controlada por Israel. Fontes egípcias disseram à France Presse que a medida foi tomada depois de um ataque às suas forças militares estacionadas na península do Sinai. O ataque aconteceu esta sexta-feira. O encerramento do ponto de passagem é um problema para muitos palestinianos que dividem as suas vidas pelos dois lados da fronteira. Espero que as pessoas não sejam culpabilizadas por todos os problemas políticos que existem dentro do Egito. Esta é a única saída para Gaza. Eles sabem que nós vamos para o Egito e voltamos sem causar quaisquer problemas. Nós não devemos pagar o preço pelo que está a acontecer lá. A faixa de Gaza continua isolada pelo bloqueio imposto por Israel. Agora tapar a única saída do território governado pelo Hamas. O Hamas que também vai sofrer danos políticos. O Hamas será afetado negativamente por estes desenvolvimentos políticos no Egito. O Hamas faz parte da Irmandade Musulmana e tinha uma relação muito forte e de cooperação com a Irmandade Musulmana e com o Dr. Morsi, como aliás se viu no ano passado. Nova alteração na correlação de forças na região. O encerramento da fronteira de Rafah acaba por reforçar o bloqueio à faixa de Gaza imposto por Israel. Isso não é bom para o Hamas com enormes problemas de logística.